Veja, nesta edição, técnicos da saúde participam de capacitação sobre hepatites. A segunda parte da entrevista especial com Dom Herve Krautler, bispo do Xingu. Reunião prepara órgãos de segurança e de saúde para Sírio de Nazaré. Legislação limita grau de escurecimento das películas nos automóveis. Campeonato Regional de Bocha para Olímpica reúne atletas do Pará, Amapá, Acre e Rondônia. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a taxa Selic e caderneta de poupança. Hoje é terça-feira, 3 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de uma doença que, segundo a OMS, é um grave problema de saúde pública, a hepatite. No Brasil, as mais comuns são aquelas causadas pelos vírus A, B e C. Em Belém, técnicos da vigilância epidemiológica participam de uma capacitação sobre a doença. As hepatites virais são doenças silenciosas. Afetam 170 milhões de pessoas no mundo e, no Brasil, cerca de 4 milhões, o que equivale a 5% da população. Esta médica especialista em hepatites revela que 50% dos infectados sequer sabem que são portadores da doença. As hepatites virais são doenças infecciosas que se transmitem de formas diferentes. Por exemplo, a hepatite A e a hepatite S se transmitem pela transmissão fecal oral. Então, se come ou bebe alimentos contaminados com o vírus. E as hepatites B, C e D, a transmissão é sangue mesmo. Sangue, tatuagens, colocações de pistas. E são doenças que a maioria delas, a prevenção, basicamente, seria a vacina. E só duas delas é que tem uma vacina eficaz. O tratamento é gratuito e seria mais eficaz se a doença fosse detectada precocemente. A evolução, às vezes, é de 10, 20, 30, 40 anos, de forma assintomática. Então, você tem a doença, ela está lhe causando uma hepatite crônica, está lhe evoluindo para uma cirrose, pode evoluir para um câncer de fígado e você nem tem ideia de que tem o vírus no seu organismo. No Pará, não há dados oficiais sobre as hepatites. Representantes dos centros regionais de saúde participam de uma capacitação para aprender a notificar os casos. Essas pessoas vão ser capacitadas, elas vão estar alimentando o sistema, colocando no SINAM, que são dados oficiais. O SINAM é um sistema do Ministério da Saúde, onde tem os dados oficiais das hepatites. Então, a gente está trazendo todas as regionais do nosso estado para estarem aqui fazendo essa capacitação. E nós temos, porque hoje que nós temos, é muito caso de subnotificação. A notificação no sistema não é o ideal. Todas as pessoas que têm a doença ou que tiveram contato com o vírus, elas não são sendo notificadas. Então, a partir dessa capacitação, esses técnicos vão estar capacitados e a partir daí eles vão estar colocando esses dados no sistema e nós vamos ter um número real de pessoas que estejam contaminadas com as hepatites virais no nosso estado. O sistema é de fácil acesso e está instalado nas secretarias municipais de saúde. Esse sistema, basicamente, ele vai fazer a compilação dos dados de idade, sexo, o agravo em si, qual a doença que a pessoa adquiriu e entre outras variáveis. Ele é um sistema que requer um conhecimento muito bom na área da vigilância em saúde, na área de epidemiologia para a composição dos dados em relatórios, em trabalhos, conclusão de curso e outros mais. A intenção do curso é que os técnicos de vigilância epidemiológica sejam multiplicadores das informações. Todo conhecimento é bem-vindo na nossa área, principalmente nessa área de hepatites, que as nossas regionais cresceram muito. A questão de trabalhos, as empresas têm que estar trabalhando a respeito das hepatites dentro com seus trabalhadores, as escolas. Tudo é bem-vindo no nosso trabalho, a gente trabalhar e aplicar isso nas escolas e em outras áreas. E ainda falando de saúde, a Fundação Emopa continua com o calendário de campanhas externas para doação voluntária de sangue. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a campanha quer reforçar o estoque de sangue do Hemocentro que tem enfrentado dificuldades devido à evasão de candidatos à doação. O cronograma das campanhas externas deste mês começa hoje na Avenida Presidente Vargas, na esquina da Rua Santo Antônio, no centro de Belém. No próximo dia 6, a ação segue para a Escola Estadual Benjamin Constant e no dia 12, para a Escola Madre Celeste, no Conjunto Coab, no bairro da Marambaia. É importante lembrar que para doar sangue, o candidato deve ter entre 16 e 67 anos, estar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E os profissionais inscritos no Programa Mais Médicos se apresentaram ontem para iniciar suas atividades no Amazonas. Nessa primeira seleção, os médicos vão atender a população de nove municípios do Estado e cinco distritos sanitários. O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais, além de suprir a falta de médicos em municípios onde existe essa escassez. Temos dificuldade de alocar médicos nas comunidades mais distantes, nas UBS de periferia. E eu acho que o objetivo é exatamente dar à população, seja ela da área urbana, da área rural, o acesso ao atendimento médico. Os profissionais atuarão por três anos nas unidades básicas de saúde e distritos sanitários indígenas do Amazonas, recebendo bolsa mensal de 10 mil costeada pelo Ministério da Saúde. É uma bolsa e se o médico está participando, é porque ele também avaliou mais ajuda de custo e auxílio alimentação. Acho que é importante comparar com o que ganha o restante da população brasileira. Nesse momento, serão 30 equipos para a capital e mais 10, porque dos 52 houve algumas desistências. Este profissional espera que o programa Mais Médicos evolua, pois é um benefício para a sociedade como um todo. Quanto ao programa, então, não me causa muito espanto nem medo. Tenho um pouco de pé atrás como o programa vai decorrer como profissional médico. Mas aceitei o desafio e vamos ver o que o dia a dia do programa vai oferecer, tanto para nós profissionais quanto para a sociedade. Os trabalhadores da construção civil estão no segundo dia de greve em Belém e nos municípios de Ananiandeua e Marituba. Cerca de 90% das obras estão paralisadas. Nesta manhã, os trabalhadores fizeram uma assembleia em frente à sede do sindicato. Após a reunião, o protesto seguiu encaminhada pelas ruas de Belém. Entre as exigências estão a cesta básica, o reajuste salarial em torno de 22%, o pagamento do Vale Transporte, maior qualificação e capacitação para as mulheres. E ainda falando de greve, os rodoviários de Marabá também paralisaram por tempo indeterminado. Eles reivindicam melhorias salariais. A principal insatisfação dos motoristas e cobradores das duas empresas que fazem as linhas de coletivos da cidade é o atraso nas negociações da data base. Eles pedem reajuste de 7,17%, aumento da cesta básica e inclusão de dependentes no plano de saúde. No quadro de Economia de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O assunto é a taxa Selic e a poupança. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar com Pedro. E a poupança é uma alternativa para quem quer, como o próprio nome diz, guardar uma parte de sua renda para investimentos futuros ou para emergências. A gente começa a conversar com o Pedro falando sobre o histórico desse tipo de investimento. Pedro, como é que começou isso aqui no país? A poupança é o investimento mais popular que tem. Isso não se deve apenas a ser mais fácil para investir. E não é só isso. É pelo histórico. Ela é muito antiga. Assim, é um dos investimentos mais antigos que tem. Nós preparamos um quadro com alguns pontos que são os principais que a gente pode ver, que inclusive foram pouquíssimas alterações que a poupança sofreu desde quando ela foi criada. Ela foi criada por Dom Pedro II. Então, você põe aí quanto tempo tem isso. Foi no Segundo Império. Ela foi criada em 1861. Em 1872, os escravos de ganho, que eram aqueles escravos que tinham permissão para trabalhar remuneradamente, começaram a depositar também. Tiveram autorização para depositar dinheiro na poupança. Depois, a outra mudança importante já foi só em 1960, que foi quando o saldo da poupança, as instituições financeiras passaram a usar para financiar o mercado imobiliário, para o financiamento imobiliário. Em 1964, ela começou a ter correção, também a correção monetária, porque até então ela tinha só a correção de 0,5% ao mês, como é até hoje. Passou a ter correção monetária. E em 1971, essa correção passou a ser feita pela TR, que é uma taxa referencial definida pelo Banco Central. Depois disso, a outra grande mudança já foi agora no passado, quando o governo mudou, que criou essa variação conforme a taxa Selic. Então, toda vez que a taxa Selic for 8,5% ou menos ao ano, ela passa a ser remunerada de uma forma que é 70% da taxa Selic, a que estiver vigente, mais a taxa TR. Quando der acima de 8,5%, volta para a regra antiga, que valia até depósitos feitos até o dia 3 de maio do ano passado. Agora a gente lembra que você que está nos assistindo pode participar da nossa entrevista, enviando sua pergunta, falando com o pessoal da nossa central de atendimento, pelo 4006-9211. O Pedro estava falando da taxa Selic, que estabelece uma relação com a poupança. Ela foi estabelecida na semana passada, no dia 28, em 9%. Não é isso, Pedro? O que isso significa? A taxa Selic, toda vez que a gente fala em taxa, a gente tem que dizer em que período é. Se é ao ano, ao mês, ao dia. A taxa Selic, para ficar mais fácil, toda vez que você ouvir, ela será em relação ao ano. Então hoje a taxa Selic está 9%, é o quê? 9% ao ano, ponto. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, que se reúne uma vez por mês para definir a taxa anualizada da Selic. Então o que ela é? Ela é a taxa básica do mercado financeiro. Ela começa, todas as outras taxas começam a partir da Selic. É mais ou menos, vamos dizer assim, para simplificar, é a base de quanto o governo começa a pagar por quem investe em títulos públicos. E aí o mercado todo vai se movimentando em função disso. Claro que os bancos, para conseguir que o investidor faça investimento com eles, vai ter que pagar um pouco mais. Então movimenta tudo. Parte daí. Tem gente que olha e diz, poxa, mas a taxa de Selic é 9%, por que eu pago tanto no cartão de crédito, tanto no cheque especial? Porque ela é só o início. Ela não fundamenta tudo. Ou melhor, ela fundamenta e os outros vão, a partir daí, crescendo. É sempre crescente. E a partir de que critério se estabelece essa taxa de 9%, por exemplo, como foi estabelecido no último dia 28? Olha, o comitê se reúne. Normalmente é o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central e os diretores de área do Banco Central, todos. O que cuida da parte de câmbio, como estão as reservas, todos. Todos os diretores, com seus técnicos, se reúnem e eles apresentam o que ocorreu da reunião anterior até aquela. E cada um coloca o seu posicionamento. E aí tem uma votação. Então eles, consensualmente, ou não, mas pelo menos a maioria, eles chegam a um valor que tem que justificar. Então essa reunião é feita, ela ocorre em dois dias, semana passada, terça e quarta. E depois o Banco Central publica a ata. Que aí vem a explicação de cada um. Por que votou assim e por que votou. E eles dão, muitas vezes, uma margem. Quando a gente diz um viés, que chama. Então, taxa selic, viés de alta. O que é esse viés? De alta ou de baixa? É autorização para que o presidente do Banco Central altere a taxa sem consultar ninguém dentro daquele viés. Se não tiver viés, ele não pode mexer. E assim vai até a reunião do mês seguinte. Tá certo. Pedro, a gente continua conversando no próximo bloco. Você que está nos assistindo pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Daqui a pouco a gente volta falando sobre as vantagens e desvantagens da poupança. Marcos. O Senai disponibiliza vários cursos para a formação de quem está terminando o ensino médio e também para quem já concluiu. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. E para falar sobre essas oportunidades de formação profissional, eu converso agora com o gerente de Educação e Tecnologia do Senai, Arícles Freitas. Obrigada, gerente, por conversar conosco. Quais são os cursos ofertados pelo Senai? Na realidade, os cursos direcionados ao Pronatec são cursos de qualificação e cursos técnicos. Tanto cursos técnicos concomitantes como cursos técnicos subsequentes. Esses são os cursos ofertados. Se nós formos, a relação dos cursos realmente é muito grande, né? Mas nós temos as áreas de mecânica, de eletricidade e construção civil. Todas essas áreas são atendidas através do Pronatec. Agora, com relação ao SISU-TEC, como é ofertada? Quais são as vagas? Veja só, o Pronatec, na realidade, ele foi criado justamente para oferecer cursos de qualificação e cursos técnicos concomitantes. E agora foi também inserido no Pronatec o SISU-TEC. O Pronatec, curso TEC Pronatec, ele é oferecido concomitante para aqueles alunos da escola pública, né? Que estão cursando o ensino médio. Já o SISU-TEC, ele já é direcionado para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio. Então, eles têm a oportunidade de fazer, de participar de um curso técnico do SENAI. É feita uma seleção pela Secretaria de Educação e esses alunos são encaminhados. Nós publicamos as turmas e eles fazem a pré-matrícula desses alunos já pré-selecionados. E aí nós matriculamos os alunos logo após. Já no SISU-TEC, é um pouco diferente. No SISU-TEC, o aluno, ele é selecionado pelo MEC, levando em consideração o Enem de 2012. Então, é feito uma relação baseada realmente naquela classificação do Enem, é encaminhado para as entidades ofertantes essa relação. Quando você encerra essas duas relações encaminhadas pelo MEC e você não consegue fechar a turma, nós aí recebemos esses alunos através de uma inscrição online. Agora, onde é que esses alunos podem estar realizando essa inscrição? É, esses alunos podem estar realizando essa inscrição através de um site do MEC, do Pronatec. Eles fazem essa inscrição através do Pronatec. Quais são os cursos ofertados? Normalmente, esses cursos para o público do MD, que são cursos na área de mecânica, na área de eletricidade e na área de construção civil. Muito obrigada, gerente, por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Cerca de 2 mil produtores de cacau interditaram o quilômetro 91 da rodovia transamazônica, que dá acesso ao município de Medicilândia, no sudoeste paraense. Eles protestam contra uma operação de fiscalização do Ministério do Trabalho, em que foram multados e intimados a se adequar às normas trabalhistas. A rodovia foi bloqueada com máquinas agrícolas e parte da colheita de cacau também foi espalhada na rodovia. O comércio da cidade e as repartições públicas fecharam as portas em apoio à manifestação. Os manifestantes cobraram uma negociação com representantes do governo federal e o Ministério do Trabalho informou que está cumprindo a legislação trabalhista. E você acompanha ainda nesta edição, segunda parte da entrevista especial com Dom Herve Krautler, bispo do Singu. Reunião prepara órgãos de segurança e de saúde para o sírio de Nazaré. E voltaremos a falar sobre a taxa Selic e poupança no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com o Nazaré Notícias, exibindo a segunda parte da entrevista com Dom Herve Krautler. O bispo da Prelasia do Singu, no Pará, fala sobre as mudanças que estão acontecendo na região, com o aumento da população local e os desafios enfrentados com os grandes projetos. Então, o desafio também é muito grande. Quais são os desafios? Os desafios, bom, por um lado são as distâncias, por outro lado são como nuclear essas famílias que chegaram em comunidades, como dar assistência. E nós somos um número muito pequeno de padres, de religiosos e religiosos para tanta gente. Isso, para mim, é sempre uma mágoa que eu tenho, porque a migração se desenvolveu do sul, do sudeste, do Brasil central e do nordeste. E vieram milhares e milhares de famílias, mas não foram acompanhadas essas famílias por seus padres. Quer dizer, a única coisa que se fez, olha, você vai lá para o Singu, ou a viagem, o bispo se chama tal. E então, quer dizer, aumentou o número de pessoas de uma maneira tal, que nós não temos, nem tivemos, nem temos condição de acompanhar como deveriam ser acompanhados. Nós fizemos de tudo na época da Transamazônica, e me lembro muito bem, nos anos 70, 71, 72, quando foi feita, construída a Transamazônica, nós conseguimos ainda, nós padres novos, e era padre novo, conseguir, ainda sou menos novo hoje, mas em todo caso, conseguimos acompanhar esse povo e onde chegaram, começamos a criar comunidades, ou pedir ao povo que se reunisse, e nós, pelo menos, viéssemos, assim, de tempo em tempo, visitar essa comunidade. Até hoje, essas comunidades funcionam. Mas em outros cantos da Praia Lazia, nós não tivemos condição, porque simplesmente não tinha gente. E do sul, e daqueles lugares de onde esse povo saiu, não veio reforço nesse sentido. Por isso, também, a gente pode ver hoje, nas cidades tradicionais, antigamente paraenses, o número de católicos está em torno de 70% até 75%. Enquanto em outras cidades que se criaram pela migração, é 50% e até menos. Agora, hoje, é uma prelazia de quase mais de 700 mil pessoas, 700 mil habitantes. Qual a realidade hoje dessa prelazia? Qual é a realidade hoje com a implantação desses grandes projetos? Bom, primeiro tem que ver onde, né? Mais uma vez, a prelazia é de um tamanho continental. Nós temos o Alto Xingu, é o sul do Pará, com toda a sua característica de migração. E tem Altamira como polo da Transamazônica, e hoje Altamira, que tem na sua porta a construção da hidrelétrica Belo Monte. E tem o Baixo Xingu mais tradicional, embora que também já tenha influência de outros estados. Mas vamos falar do Alto Xingu, mineração, gado. O meio ambiente também sofreu uma mudança completa. Por exemplo, tem um município no Alto Xingu, que ficaram apenas 10% da vegetação original. Só 10%. Os moradores de baixa renda de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém, podem se cadastrar hoje e amanhã em um mutirão de economia da concessionária de energia. A ação pretende trocar mais de 8 mil geladeiras e 96 mil lâmpadas incandescentes por florescentes em todo o Pará. O objetivo é uma economia de energia de até 60%. Será feito o levantamento nas residências cadastradas para verificar a situação das geladeiras e definir as substituições. Os nomes dos contemplados serão anunciados dia 9 de setembro. E agora vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre a taxa Selic e a poupança. Patrícia. Marcos, a gente lembra que você que está nos assistindo em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211 e, além de enviar perguntas, pode também enviar sugestões de temas para as nossas conversas aqui ao vivo no jornal. A gente continua conversando com o Pedro sobre essa forma de investimento que é a poupança, não é, Pedro? Qual a principal vantagem desse tipo de investimento? Olha, a poupança tem... É interessante que a principal vantagem acaba sendo a principal desvantagem. Ela é muito fácil de movimentar. Qualquer pessoa pode ter uma poupança. Basta que tenha um CPF. Você pode abrir uma poupança para o filho. Qualquer pessoa pode ter. Então, essa facilidade, que é o que atrai, é uma das coisas que atrai muita gente, também é um problema, porque você saca o dinheiro muito facilmente. Quem não tem controle, num sábado, num domingo, em qualquer lugar, você está no shopping, você saca o dinheiro e acaba gastando o dinheiro que, se está na poupança, não era para o dia a dia. O dinheiro da poupança, ele é para o futuro e para emergências. Então, essa é a grande vantagem. A principal, é muito simples. Você deposita o dinheiro até no caixa eletrônico. Então, muito simples. Mas você também saca em qualquer caixa eletrônico. Também muito simples. Então, o Pedro Cavalcante, a gente tem uma pergunta, Pedro. O Pedro Cavalcante de Salinas, ele pergunta até quanto, em dinheiro, é vantajoso fazer esse tipo de investimento? Ou, a partir de quanto esse valor que ele tiver, é vantajoso investir em outra forma? Olha, o que é que acontece? A pergunta é interessante, porque as pessoas têm essa dúvida. A poupança, vale até quanto? Muita gente diz, não, poupança é para deixar R$ 500, R$ 300. Não, a poupança... Vamos fazer uma relação. Quanto maior está a taxa de juros, normalmente você consegue investimentos fora da poupança, mas interessantes. Só que hoje a gente fala de 9%, é uma taxa alta, mas perto do que era antes, já é baixa. Então, o que é que acontece? A poupança, para quem coloca R$ 5, R$ 6, R$ 7 mil, às vezes até mais que isso, é negócio. A relação que a gente tem que fazer não é exatamente quanto, é taxa de juros e taxa de administração. Nós fizemos um quadro que faz um comparativo da poupança com os fundos de investimento em renda fixa, que são os fundos que dá para comparar um pouquinho mais com a poupança e com o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o modelo DI. Vamos fazer uma comparação. Um fundo de investimento em renda fixa, se ele tiver uma taxa de 0,5% ao ano, com seis meses, ele já passa a ser mais vantagem que a poupança, na média. Tirando uma média, que cada fundo tem uma rentabilidade. Se a taxa de administração for de 1% ao ano, já são necessários 24 meses para ele se tornar mais atraente que a poupança. No caso do CDB, vamos pensar o CDB DI, que é, vamos dizer, não é a mesma coisa que a poupança, mas o que dava para comparar, se ele for um CDB DI, você tem que exigir no mínimo 85% da rendabilidade do CDI e sempre lembrando que CDB com menos de 30 dias é prejuízo na certa. O que acontece? Então, como é que a pessoa vai saber desse 0,5%? Ela vai ter que negociar e ver qual é o fundo. Porque independente do valor, a taxa, se ela for alta, ela corrói, ela come aquela rentabilidade. E quem investe em fundo de investimento ou CDB, paga imposto de renda. Na poupança, não. O que vai acontecer é, para valores muito baixos, muitas vezes o banco não tem boas opções de fundo. Por quê? Porque se você coloca R$ 1.000 na poupança ou R$ 1.000 no fundo, provavelmente a administradora do fundo vai cobrar 1,5%, 2%, 3% de taxa de administração. Ela só vai cobrar 0,5% de quem coloca R$ 50, R$ 60, R$ 70 mil. E em cidades pequenas, por exemplo, como Salinas, que tem poucos bancos, o que é que acontece? Você fica na mão de um ou dois bancos. O que é que acontece? A disputa é pequena, o mercado acaba sendo o banco mais forte que o poupador. Então, se ele encontrar qualquer fundo de investimento com menos de 0,5% ao ano, a partir de seis meses, independente do valor, com mais de seis meses, ele já pode ir para o fundo e deixar a poupança de lado. Caso contrário, ele fica na poupança, que inclusive tem uma garantia, a garantia do fundo garantidor de crédito, que protege o dinheiro da poupança, conta corrente, CDB e mais alguns investimentos menos populares, em até R$ 250 mil. A gente tem uma última pergunta, Pedro, da Shirley Silva, do bairro de Fátima. Ela pergunta por que os juros da poupança não acompanham a outros, como, por exemplo, de cartão de crédito. Na verdade, nenhum acompanha juros de cartão de crédito. O cartão de crédito é a coisa mais cruel que tem no mercado financeiro. Depois dele, vem o cheque especial, que é quase igual. Não acompanha, porque são coisas, na verdade, que são diferentes. A poupança é o único investimento que tem a rentabilidade definida por lei. É 0,5% ao mesmo, mais TR, em uma situação, quando baixa, como nós mostramos há pouco, 70% da Selic, mais TR. Isso não vai alterar. E os juros do cartão de crédito é em cima do mercado. É o que o mercado está praticando de juros, para captação, para todos os tipos de investimento, para taxa de cheque especial. Ela acaba não vinculando, não cola uma na outra. Então, é por isso que a gente vê que é muito melhor você poupar para comprar à vista do que arriscar uma compra no cartão de crédito e não conseguir pagar. Porque o que você paga de juros em um ano no cartão de crédito, você vai levar vários anos para recompor na caderneta de poupança. Isso em qualquer outro investimento. Então, fuja do cartão de crédito, fuja do cheque especial. Está certo. Muito obrigada, Pedro, pelas suas informações. A gente lembra que na próxima terça-feira, o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco no estúdio para dar mais dicas de economia para você. E você pode enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Sírio 2013. O esquema de segurança, saúde e trânsito para o sírio deste ano foi o tema da reunião realizada ontem em Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Todos os anos, milhões de pessoas participam do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Para dar garantia de saúde e também de segurança a esses romeiros, a diretoria da Festa de Nazaré firma parcerias com órgãos de segurança e de saúde. Para falar sobre isso, eu converso agora com Carlos Augusto Nobre, ele que é diretor de procissões da Festa de Nazaré. Diretor, obrigada por conversar conosco. Qual a importância dessa parceria, tanto com os órgãos de saúde pública e particular, e também com os órgãos de segurança? É de suma importância para o sírio de Nazaré, essas parcerias. Porque, na medida que nós temos esses atendimentos, um número de atendimentos enormes durante o sírio, a Cruz Vermelha, no qual nos ajuda nessa coordenação desse órgão de segurança, faz esses atendimentos e precisa também de pessoal, como também de ambulâncias. Para isso, a gente faz essas reuniões, marcamos, fazemos os atendimentos, os locais que vão ser feitos os atendimentos, e para, cada vez mais, proporcionar ao Romeiro um atendimento melhor. É sempre assim, com bem antecedência. Quer dizer, nós temos mais de um mês ainda para essa grande festa, né? Como é que é feita essa reunião? O que é que é abordado? E, principalmente, existe uma avaliação do ano anterior para ver o que melhora agora? Não, realmente, a avaliação temos sempre no ano subsequente, nós temos a avaliação deste ano, deste ano em curso. Só o da Cruz Vermelha são mais de 20 mil voluntários, fora dos outros órgãos de saúde, das secretarias municipais, das Forças Armadas que nos ajudam, das polícias, civil, militar, rodoviária federal. Então, é um número muito elevado de pessoas que temos que envolver nessa ação. Por isso, essas reuniões têm que ser com muita antecedência. Agora, vale ressaltar a importância desses órgãos, né? Porque os assuntos discutidos são a saúde dos romeiros, o atendimento aos romeiros e também a desobstrução de vias. Sem eles, não seria possível organizar essa grande festa, né? Não, com certeza. Não adiantaria nada eu colocar uma pessoa numa ambulância e a rua está tomada por carros. Tem que ter como passar. Eu tenho que obstruir as vias com cercas, com o pessoal da Guarda Municipal, do DETRAN, da AMUB, para que possa deixar as ruas livres para o próprio povo que vai se localizar nessas ruas, como também para as ambulâncias. Para isso, nós temos dois corredores de emergência, que são duas ruas, onde não podem estacionar os carros, que nós temos essas ruas o tempo todo limpa. Agora, além dessa reunião, outras reuniões vão acontecer antes do Sírio? Não, com certeza. Nós estamos em plantão geral para reuniões e na reta final do roteiro de eventos do Sírio 2013. Diretor, obrigada por conversar conosco. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo do curso de bacharelado em música do Instituto Estadual Carlos Gomes, em Belém. Haverá 36 vagas nas habilitações de instrumento, canto, composição e arranjo e regência de bandas. Podem concorrer às vagas os candidatos que concluíram, ou que vão concluir, a terceira série do ensino médio até o período de matrícula em 2014. As inscrições podem ser feitas pelo site www.epa.br até os dias 15 de setembro. A Universidade do Estado do Pará também abre inscrições para os cursos livres de música. Elas são gratuitas e podem ser feitas até amanhã na coordenação do curso do Campus 1, do meio-dia até às 8 da noite. As aulas serão ministradas pelos alunos do curso de licenciatura plena em música. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amapá teve como pauta o novo Código de Mineração. Duas propostas tramitam no Congresso Nacional. O novo Código de Mineração substitui o antigo, ainda em vigor em 1967. Dois projetos tramitam no Congresso Nacional. O encaminhado pela Presidência da República cria o Conselho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração. Também propõe o aumento de 2% para 4% a alíquota da contribuição financeira sobre exportação mineral paga pelas empresas. A outra proposta, do deputado federal Wellington Prado, estabelece que a pesquisa e lavra sejam autorizadas por meio de licitação. Só empresas constituídas no Brasil podem participar. Atualmente o procedimento é por concessão. Nós precisamos mudar, dar mais transparência, mais segurança jurídica a quem trabalha no setor. E aqui no Amapá nós vemos duas realidades. Uma realidade dos garimpeiros com as cooperativas e das grandes empresas. As mudanças no Código preocupam as cooperativas de garimpo, que dificilmente vão ter condições de concorrer nas licitações com as grandes empresas. Passa a pequena mineradora, os pequenos mineradores para disputar espaço com as grandes mineradoras do Brasil. Mesmo eles dizendo que tem que ser constituído em solo brasileiro. O relator da comissão especial que analisa o marco relatório, Leonardo Quintão, participou da audiência pública no Amapá. O evento vai passar por 16 estados do Brasil. O povo precisa saber que a mineração deve ser feita de uma maneira sustentável, respeitando as leis do meio ambiente, as comunidades afetadas e trazendo riqueza. É comum o uso de películas em carros nas grandes cidades. O material protege o interior dos veículos e dá aos condutores a sensação de segurança. Mas existe uma legislação quanto ao limite de escurecimento do material. Um produto de rápida aplicação e procurado por muitos condutores, a película de proteção solar. Hoje, a maioria dos veículos que trafegam em Belém utilizam o produto. É grande a procura. Os carros saem da concessionária e eles vêm direto à procura da película por questão de segurança mesmo do condutor. A película aplicada nos vidros do veículo protege o interior do automóvel e dá uma sensação de segurança ao condutor. A película tem a função de proteção do interior do veículo, proteção do material do carro, mas principalmente eu acho que a segurança. A segurança é a principal procura hoje em dia das películas, segurança do condutor do veículo. A utilização da película é opção exclusiva do consumidor, mas todos os produtos que tiverem menos de 28% de transparência são proibidos por lei. Portanto, o motorista que desrespeitar a legislação poderá ser multado em R$ 127,69, perderá 5 pontos na carteira nacional de habilitação e também pode ter o seu veículo retido até que a película seja retirada ou trocada. O que é permitido pela legislação? Na frente, o para-brisa, você usar uma película que tenha 75% de visão. Nos vidros laterais das portas dianteiras, no motorista e passageiro, ele tenha 70% de visão, que dá a possibilidade de ele usar os retrovisores normalmente. E 50% na parte lateral, que fica mais escura, dá mais comodidade. Acontece em Belém o Campeonato Regional de Bocha Paralímpica. 25 atletas do Pará, Amapá, Acre e Rondônia concorreram a uma vaga no Campeonato Brasileiro. Em cada jogada, a concentração dos atletas. Num clima de tensão, há árbitros e técnicos atentos. De repente, os gritos de Afonso. Ele venceu mais uma partida. Ano passado, ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica. Representa a minha alegria, a minha vontade de treinar, a minha vontade de vencer, a minha vontade de chegar num nível muito mais alto que eu estou agora. 25 atletas disputam em Belém a etapa regional. São representantes do Amapá, do Acre, do Pará e de Rondônia. Inventaram esse jogo de Bocha para dar oportunidade para pessoas com paralisia cerebral, com muita dificuldade, de fazer lançamentos, de fazer corridas, para poder ter um esporte. Aqui no Brasil, em 1996, o professor Ivaldo Brandão trouxe a Bocha Paralímpica para o Brasil. Agora nós somos a melhor, tivemos a melhor campanha na Paralimpíada. Em todas as nossas atividades que o Brasil participou, a Bocha trouxe três medalhas de ouro. A Bocha é praticada oficialmente no Pará há apenas três anos. Aqui da etapa regional, cinco atletas serão selecionados para participar do Campeonato Brasileiro de Bocha, que acontecerá entre os dias 25 e 28 de outubro, no Paraná. No Brasil, o esporte surgiu há 17 anos. Hoje, são mais de 1.500 praticantes. O país é referência nas Paralimpíadas com quatro ouros. A gente vê aqui pela situação do pessoal aqui no próprio estado, que o desenvolvimento cognitivo e motor é muito grande. Não só isso, como também a ajuda dos pais e dos próprios técnicos para que esse desenvolvimento seja muito melhor. A Bocha, hoje, no Brasil, é uma referência no mundo. Tanto que, em Londres, no ano passado, o nosso país foi o que ganhou mais medalhas de ouro. De sete medalhas, foram quatro medalhas de ouro que nós ganhamos. Apesar das qualidades do esporte, a prática ainda recebe poucos incentivos. No meu município, é espaço, que é difícil você conseguir, você precisa de uma quadra com um piso bastante liso. E a gente sabe que é complicado isso. O material em si, as bolas, o material importado, é caro. Aí você tem que ficar improvisando com bolas muito leves, com enchimento de areia ou de água, tamanhos diferentes. Porque o material é caro. No meu caso, especificamente, para eu ter o material, eu tive que comprar do próprio bolso. As bolas são o principal material utilizado. São quatro parciais e cada jogador tem cinco minutos para jogar suas seis bolas. E também a bola-alvo está incluída nesse tempo. Entre os atletas que conseguem apoio e se destacam, os sonhos vão além. O meu sonho é chegar no exterior. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus